Como desembalar e configurar as impressoras das séries HP DeskJet 2700 e DeskJet Plus 4100. Abra a caixa e retire os documentos. Remova o cabo de alimentação da impressora e o cabo USB se foi fornecido um com a impressora. Remova os cartuchos de configuração de tinta preto e colorido. Estes cartuchos foram feitos para inicializar a impressora e devem ser usados durante a configuração do hardware. Coloque a caixa de lado para retirar a impressora. Retire o plástico ao redor da impressora. Retire a fita azul da parte de baixo e de cima da impressora. Se houver, retire o pedaço comprido de fita que prende a bandeja de saída e abra a bandeja. Puxe o pedaço de fita na frente da impressora para abrir a porta de acesso aos cartuchos. Puxe o pedaço de fita à esquerda para retirar o papelão da impressora. Conecte a impressora usando o cabo de alimentação fornecido. Pressione o botão Liga-desliga para ligar a impressora. O carro de impressão se moverá para o centro da impressora. Retire o cartucho preto da embalagem. Segure o cartucho pelas laterais e puxe a guia para retirar a fita plástica sem tocar nos contatos ou injetores de tinta. Empurre o cartucho para dentro do compartimento direito até que se encaixe no lugar. Repita essas etapas para instalar o cartucho de configuração colorido. Feche a porta de acesso aos cartuchos de tinta. Erga a bandeja de entrada para colocá-la em sua posição travada. Deslize a guia de largura do papel até sua posição de abertura máxima. Coloque uma pilha de papel comum branco na bandeja de entrada. Feche a guia de largura do papel, deslizando-a até que encoste na margem do papel. Após instalar a impressora no seu computador ou dispositivo móvel e imprimir três trabalhos de impressão, uma página de alinhamento será impressa. Para a melhor qualidade de impressão, é recomendado que você realize o procedimento de alinhamento. Levante a tampa do scanner. Retire a página de alinhamento da bandeja de saída e coloque a virada para baixo no vidro do scanner, onde indicado. Feche a tampa do scanner e pressione o botão Iniciar cópia colorida para digitalizar a página de alinhamento. Quando a impressora estiver imóvel e silenciosa e a luz de conclusão estiver acesa, o procedimento de alinhamento estará concluído. Com a instalação do hardware completa, é hora de instalar o software. Em seu computador ou dispositivo móvel, acesse 123.hp.com para instalar o HP Smart e adicione a sua impressora no aplicativo. Uma vez adicionada, você pode começar a imprimir e digitalizar em suas impressoras das séries HP DeskJet 2700 ou DeskJet Plus 4100.